Jamie, 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 Michael, Babyboy W aqui na panha, novidade, Masterboy Everybody, let's go to me, let's go to me 1, 2, 2 Get on top, it's summertime Spirit of baby's gonna Chove I'm a radio, my radio Jovem, 2, 1 and all forever As músicas mais queijas Ha, ha, singles Você é um Jovem Pan 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 2 The number one station ZYD825, Rádio Panamericana S.A. 100,9, São Paulo Jovem Pan Jovem Pan Dance agora Agora Senhoras e senhores Ritmo da noite Ritmo da noite Check this out Jovem Pan, ritmo da noite Now, here comes the music Começou então aqui na Jovem Pan 100,9 Esse é o Ritmo da noite Oferecimento à revista DJ Sound É a única especializada em dance music Velhíssimo Chiquinho Velhíssimo Chiquinho Que saudade Chiquinho do resumo da ópera Há quanto tempo Há quanto tempo Você, eu não sei fazer Ritmo da noite Como você estava fazendo com o Marcelo Café Marcelo Café que me desculpe Mas Ritmo da noite não é Ritmo da noite Muito obrigada Não, muito obrigada Porque eu sei que o Marcelo está ouvindo agora Deve estar se roendo Ah, do Marcelo Café que me desculpe Mas o Café é muito bom Mas a China é do... Então tudo bem A gente está... Vamos fazer o seguinte Ricardinho está por aí É? É Ricardinho Por sinal, é a última semana que ele está fazendo o projeto Tudo que eu já vi o palco de a feira Vamos ver se ele está ouvindo a gente Oi, Ricardinho Oi, Tina Ah, está ouvindo Tudo e você? Estamos aqui no centro de Torres, Rio Grande do Sul A galera super bonita Quero ver Ah, com direita pra a ideia Vamos fazer uma super festa aqui Junto com a escola e tudo com as homens fãs Uma galera super bonita E aí, Tina Como é que andam as coisas aí? Aqui está maravilhoso Tanto quanto Torres Ricardinho Uma pergunta pra te fazer Pode fazer a pergunta Qual é a sensação de fazer um projeto verão assim Uma das melhores rádios do Brasil Mas eu sei que você conheceu muita gente diferente Fala pra mim Qual é a sensação Qual é a alegria que está tocando com o pessoal na praia Pra muita gente Fala pra mim Qual foi a sensação do projeto verão junto com a escola? A sensação A sensação de conhecer gente bonita como essas aqui Ah Beijo, Ricardinho Um abraço Próxima semana já estou em São Paulo aí no Resumo da Ópera Um beijo E vou estar esperando o papai Próxima quinta-feira Tá bom Um beijo Um beijo, Ricardinho E aí, se que conta pra gente O que vai ter aqui hoje? Hoje, como é o meu último ritmo na noite Semana que vem, Ricardinho está de volta Você caprichou? Não, eu tenho certeza que vão gostar Se não gostar, pode ligar pro Resumo ou pra cá reclamando Pode xingar Tem muita música Não falam muita música, é muita música Confira Mesmo Então vamos lá Pine 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 The Big Radio Station Jovem Pine Every breath you take Every breath you take Every breath you take Música 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 Divas, to the dance floor, please Divas, to the dance floor, please King of Night I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy I told you by Massa, all for people, I need you to be my guy Bahamas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.